Eu estou aqui de passagem por Lisboa e não poderia ir embora sem vir experimentar o restaurante W3B in Lisboa, o Saldo em Amar, que me contaram que tem uma novidade. Olá Daniela. Olá, tudo bem? Então já há muito tempo não vinha por cá. É verdade, acho que estes anos não tinha vindo cá. Mas se disseram que havia uma novidade e eu... Temos, e vou-lhe mostrar então, temos uma esplanada nova que abrimos recentemente e... Ah sério? É essa a novidade? É, então vai, acompanhe-me. Ai, que espetacular! Esta é a nossa esplanada que abrimos recentemente. Ai, está muito giro! É espetacular porque está sempre este tempo maravilhoso aqui em Lisboa. E temos uma vantagem, é que abrimos esta esplanada, também com um pretexto, também temos aqui o Mercado da Sena Boosa, que é à nossa frente. Ai, é um mercado local? É um mercado local e é considerado um dos melhores mercados de Lisboa. Onde nós temos o nosso peixe fresco, onde diariamente a nossa chefe vai ao mercado escolher o peixe. E sempre com a nossa preocupação da sustentabilidade e producedores locais, por que não aqui no Mercado da Sena Boosa? É mesmo em frente. Mesmo atravessar a rua só. E num produto mais fresco que este também não pode haver, então apostámos na esplanada. É um local bastante agradável, estamos bem situados. Portanto, aqui o restaurante Saldanha Mar já vai fazer dez anos no hotel W3 Bailton em Lisboa. E a nossa aposta este ano foi a abertura da esplanada. Melhorámos a nossa carta e sempre com a mão da nossa chefe Vitória Santos. Para brindar este momento trouxe, então, duas sugestões do dia. Uma salada de camarão, manga e wakame. E temos o salmão que acompanha com puré de lima e alcaparras. Adorei! Obrigada! Ai, obrigada, Daniela. Estava ótimo o peixe de suco. Você é uma querida, é a nossa cliente já há muito tempo e também não esperava muito o peixe de suco. Eu sei que você gosta das nossas frases. De peixinho, muito, muito peixinho. De peixinho, exatamente, diretamente do mercado. Eu não consigo comer mais tanto, é? Mas fica para uma próxima. Já fica com uma ideia daquilo que poderá vir encontrar no vosso peino e suco. Ai, polvo. Exatamente. Nós temos aqui um camarão e um polvo com frutos do mar. Escusado será dizer que vieram hoje do mercado, certo? Fresquinho, fresquinho. Exatamente. Temos aqui um prato vegan também. Que é um hummus e umas guarnições. Espargos, ervilhas de quebrar. E a prova que se comer vegetariano não tem que ser alhecido. Não, claro que não. E nós temos aqui um queijo vegan também. Ah. Que é um queijo creme. Nós temos variedade de legumes para também não ser alhecido. E comer é uma festa, é uma exposição de favores. Tem que ser divertido, não é? Tem que ser divertido, exatamente. É felicidade num prato. Exatamente. Quer ler? Já tinha visto. Só para se relembrar. E nós temos aqui também umas entradas. O nosso camarão frito e as nossas famosas bolas de alheira com maçã. Uma maravilha. Sim. Mas fica já uma ideia para a próxima, quando voltar, já sabe o que é que é. Olha, eu não tinha fama, mas agora abre um modo de tete. Isto aqui são sobremesas. Isto são sobremesas, exatamente. Estamos na época do figo. Temos aqui um creme de requeijão com figos e nozes caramelizadas. Lá está, para dar o crocante, as nozes, para não ser aborrecido. E é uma sobremesa muito fresca para esta altura. Maravilha. E depois também temos aqui uma frutinha, que também são pós-vegans. Exatamente. É uma ancia. Só sei que era um bolo. Com frutos vermelhos. Ai, que maravilha. E queijo vegan também. Está para todos os gostos. E até esta altura bem fresca. Bem, já não precisava de nenhum motivo para vir aqui ao Double Tribalton, em Lisboa. Mas agora... Vem cá de propósito. Aqui é o Saldeia Mar. Nós estamos sempre para aguardar, mas temos a porta aberta. Obrigada. 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 Muito obrigada. Ok.